Meus amigos do Boque News, um grande abraço, de volta neste espaço aqui para comentar assuntos importantes do futebol e em especial do Santos Futebol Clube. Nesta quinta-feira nós tivemos uma reunião na Federação Paulista de Futebol e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, logo depois atendeu a imprensa, falou sobre a questão do Soteudo, disse que está bravo com o Atlético Mineiro, que em tese teria tentado levar o jogador na mão grande, admitiu que tinha lá a cláusula na obrigatoriedade de compra de 50% caso surgisse alguma proposta de outro clube, o Pérez disse que o Santos vai assumir, tudo bem, segue a vida em relação ao Soteudo. E ele comentou também as críticas que nós da imprensa e torcedores também temos feito ao trabalho do técnico Gesualdo Ferreira. E se depender do Pérez, pelo menos publicamente, pelo menos em relação à palavra dele, o Gesualdo pode dormir tranquilo, pode se preparar para curtir o carnaval aqui no Santos, porque mesmo que ele tome uma sapecada do Ituano, do Palmeiras na semana que vem no Pacaembu, e na estreia da Libertadores, ele terá continuidade, o trabalho terá continuidade no Santos. Disse o treinador que o Gesualdo Ferreira é um técnico europeu, que ele é adorado pelos jogadores e é educado. Apesar de que ser europeu, educado e ser adorado pelos jogadores não é sinônimo nem receita certa para um time de futebol ser vencedor e ser campeão. De qualquer forma, da mesma maneira como o Gesualdo desde sempre fugiu de toda e qualquer polêmica com relação ao presidente, o presidente, ao que tudo indica, também não vai colocar o treinador, pelo menos publicamente, em maus lençóis. Aliás, ele faz certo, esse é o correto, não se deve. Um profissional, aliás, como aconteceu ano passado, e o próprio Pérez deu as suas cutucadas no São Paulo e vice-versa, esse tipo de coisa não deve ser tratado publicamente. Então, para a imprensa e para a torcida, esta é a mensagem que o presidente deu. Vamos ver até quando ele resiste, porque ele tinha um discurso parecido quando o Jair Ventura era o treinador do Santos. O futebol apresentado até agora é muito ruim, precisa melhorar. O técnico tem as suas dificuldades, dificuldades que no Santos não são poucas, né? Vamos combinar também. O cara tem que ser muito acima da média, como era o São Paulo, para poder trabalhar com o elenco como o Santos tem e com uma diretoria tão confusa como o Santos tem, né? A ponto de acontecer o que aconteceu, e eu falei ontem, vou falar mais no Esporte em Destaque desta sexta-feira, de tirarem o Hélder da portuguesa Santista para ser auxiliar do Sub-20, e aí de repente desistirem de contratar o rapaz porque ele foi na festa do Orlando Rolo. No Santos esse tipo de coisa acontece. Então assim, o Pérez publicamente encheu de elogios o técnico Gesualdo Ferreira. Porém, é preciso apresentar resultado. E foi o que eu disse outro dia, aqui nos vídeos que a gente grava, tanto no Canal 10 quanto aqui na Boc News TV. Nós vamos aguardar até quando o bom futebol aparecer. Ah, seis jogos não é parâmetro. Tá bom, presidente. Mas nós vamos esperar quanto tempo? Ituano, Palmeiras, Defensa e Justiça, Santo André, outros jogos que virão pela frente. Não só o resultado, porque o presidente disse, se não se ganhar fica tudo tranquilo. Não é só isso, o torcedor quer ver o resultado, mas quer ver um time que tenha padrão. Um time que se imponha diante do adversário. Que dê satisfação do torcedor assistir. E não isso aí que nós estamos vendo nas últimas partidas. Um time descompassado, desconectado, cheio de buracos e que não pressiona os seus rivais. Então, pelo menos publicamente, repito, o presidente continua dando um voto de confiança ao treinador Jesualdo Ferreira. Só vamos esperar até quando isto vai acontecer. Não estou torcendo contra, obviamente. Espero que os resultados aconteçam. E que realmente deslanche o trabalho e que fique comprovado que todos nós estávamos errados. Nós que temos algumas críticas a fazer e não uma perseguição ao trabalho do treinador. Críticas pontuais ao trabalho dele. Tomara que todos nós estejamos errados. E o presidente Pérez esteja certo na sua avaliação. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Pedindo para que você continue prestigiando o trabalho aqui da Boc News TV. Em pouco mais de um mês, ganhamos mais de mil inscritos no canal do Boc News. Você pode ajudar esse trabalho a continuar também se inscrevendo aqui. Ativando o sininho para receber as notificações. E prestigiando o nosso esporte em destaque toda segunda, quarta e sexta. Das 11 da manhã ao meio-dia, ao vivo aqui pelo YouTube. Também pelo Facebook. Com reprise às 3 da tarde no canal de áudio do Boc News. Aí você tem o modo rádio do programa, né? E por falar em rádio, estamos também nas ondas dos 87.9 da nova FM de São Vicente. Em rede, né? Com a nossa transmissão direta aqui do esporte em destaque das 11 ao meio-dia. E eu volto, portanto, nesta sexta-feira reforço o convite para falarmos bastante do Santos. Da rodada do Campeonato Paulista, da portuguesa Santista. 11 da manhã com o esporte em destaque na Boc News TV. Tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.